Hoje eu irei falar sobre o Xbox One S que eu comprei por R$ 750. Olá, eu sou o NT e eu estou aqui para começar mais um vídeo para você. No meu último vídeo eu expliquei um pouco sobre esse Xbox. Quem não viu, corre lá e vê sobre onde eu comprei e como foi nos detalhes. Hoje eu vou dizer um pouco galera, o que eu estou achando do Xbox até aqui. Já tem basicamente uns 10 dias que eu estou com ele e eu já posso dizer as minhas conclusões. Sobre a Game Pass, eu estou gostando muito. Porque foi a primeira coisa que eu fiz, quando eu formatei o console, quando eu peguei o console, a primeira coisa que eu fiz foi assinar a Game Pass por apenas R$ 5,00. R$ 5,00. O que eu achei uma coisa assim, o ponto diferencial desse console foi a Game Pass. A diversidade de games que a gente tem para jogar e o Pong é barato. Eu achei o valor bem em conta. Tipo, o primeiro mês você paga R$ 5,00 e depois você paga R$ 44,00 para ter a... R$ 44,00 é R$ 45,00. Vamos pôr R$ 45,00 para ter a Game Pass Ultimate, você pode jogar na nuvem, e você pode jogar no PC e no console, ou então R$ 30,00, na faixa de R$ 30,00 para você ter um jogo, para você jogar no console ou no PC. Você escolhe Game Pass, console ou no PC. Eu acho que vale muito a pena pagar os R$ 30,00. Tem planos de um ano, tem diversos planos lá, então vale muito a pena você assinar um ano, em 12 meses aí já, e ter de Game Pass aí. Eu quero dizer um pouco sobre o controle, eu estou gostando muito. Eu já tinha feito um vídeo falando do meu setup, quem não viu vai estar aqui também no card, dá uma corridinha lá. Eu irei fazer um vídeo comparando o controle do Xbox, do Xbox One S e do Playstation 5. A diferença é grande. Eu sempre admirei os consoles da Playstation. Desde muito novo, os primeiros consoles, o diferencial que veio de um console de cartucho, e passar por um console de CD, foi um diferencial muito grande. Na minha infância isso marcou muito. O Playstation do Super Nintendo, o primeiro console que eu tive para o Playstation 1, que era um console de CD, com um diferencial enorme. Foi uma coisa extraordinária na época, porque CD aquela época, Discman, quem lembra do Discman? O Alckman, depois veio o Discman. Tipo, ter uma coisa de CD aquela época era muito gratificante. Eu achei um site, pesquisando, eu achei um no YouTube, vendo vários vídeos, tem vários vídeos explicando. Eu achei um site chamado Enema, que tem bastante jogos baratos. São códigos que você compra, jogos digitais, que são bem pontas, você coloca por regiões. Aí tem muitos vídeos no YouTube ensinando como você faz para estar resgatando esses jogos na sua Game Pass. Dá para resgatar na Game Pass do Brasil, Xbox Live do Brasil. Então, vale muito a pena. Tipo, eu comprei um só para testar, que foi o Resident Evil 4, para Xbox, Resident Evil 4 HD. Cara, coloquei, estou jogando. Eu pesquisei bastante, segundo os caras. Dei um vídeo até, que o cara disse que conversou com o suporte do site, né? E eles garantiam que não tem risco de dar ban, porque é um código oficial, né? Da Xbox, então não tem perigo de dar ban, de forma alguma. Segundo o cara, ele garante que não tem perigo de dar ban. Então, galera, nessa questão de games, a facilidade de você ter games nesse console é muito, muito ampla. Então, eu acho que o ponto positivo desse console é a biblioteca de games que eles te oferecem e o custo-benefício. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos do canal. Espero que, se você que é novo no canal, que está chegando agora, espero que você esteja gostando do canal, gostando do nosso conteúdo. Se você estiver gostando e não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative o sininho, comente aí o que você está achando. Comente se você tem um Xbox e você gosta. Comente se você ainda não tem e está afim de adquirir. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou.